Música Hoje nós tivemos aqui um encontro com todos os órgãos da segurança pública que tem atuação em nosso município, como Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, os presídios, a APAC, enfim, todos aqueles que têm uma atuação direta na segurança pública estiveram presentes nessa reunião, com exceção do Poder Judiciário e do Ministério Público, por razões de não poderem estar presentes aqui. E a nossa ideia foi de criar, começar a construir, pelo diálogo, pela parceria, uma segurança pública melhor para a sociedade. Então tivemos esse primeiro passo, vamos ter um encontro depois com o secretário de Segurança Pública do Estado, depois vamos fazer audiências e, além disso, também tratamos da prevenção, nós vamos ter políticas públicas da educação, da saúde, da assistência social, da cultura, do esporte, enfim, de todas as áreas, como prevenção também da nossa segurança. Então, nós estamos preocupados com essa situação e acredito que, com a conjugação de esforços de todos nós, vamos produzir uma segurança melhor ao nosso município. A importância hoje desse encontro com as entidades públicas, da parte de segurança, é de fundamental importância para o município, que a gente vê a dificuldade de cada setor, tanto da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Bombeiro, Guarda Municipal. E a gente está aqui justamente para poder ouvir eles e saber das dificuldades, para a gente poder estar trabalhando junto, para a gente poder sanar essas dificuldades e minimizar os problemas que tem no nosso município em questão da segurança. Foi uma iniciativa, nossa primeira reunião, nosso primeiro encontro, e vai vir outros, para a gente poder estar alinhando novos pensamentos e trazer melhorias para o nosso município. Hoje participei aqui de um encontro sobre tratar de assuntos da segurança, segurança pública, né? E a APAC faz parte desse contexto. Para a gente que faz parte da APAC foi de suma importância essa reunião, né? Que a Prefeitura prevê ajudas, né? Para que possa ser investida de educação aos recuperandos, né? Enfermaria à APAC, ajuda ao prédio em si. Então, para a gente que faz parte da APAC foi de total gratidão, né? Em primeiro lugar. E esperamos que essas propostas feitas, né? Sejam realizadas, para que assim a gente possa estar desenvolvendo o melhor trabalho para a reintegração desses recuperandos da sociedade. Foi muito produtiva, foi muito importante saber que o nosso gestor municipal quer colaborar com as forças de segurança pública do município. Acredito que nós teremos muito êxito no futuro. Acredito que a sociedade itapecruense vai ter muito êxito com essa integração de força, com essas reuniões que serão marcadas em prol da sociedade, em prol da paz pública, em prol da tranquilidade, em prol da ressocialização também, em prol de uma cidade melhor. Então, assim, a reunião foi muito produtiva. Eu acredito que tanto a gestor municipal como toda a organização está de parabéns. Um grande abraço a todos os amigos. Estamos aqui hoje no nosso segundo encontro, na verdade, que já tivemos um primeiro encontro, mas especificamente para tratar da segurança pública municipal, que por sinal foi muito proveitoso, proveitosa essa nossa reunião. E eu fico feliz em poder participar juntamente com o prefeito municipal, doutor Coroba, e assim, toda a sua assessoria, o secretariado, assim como o presidente da Câmara, as frentes da nossa segurança pública do município, da Polícia Militar, da Guarda Municipal, dos bombeiros, e poder sempre estar buscando aquilo que é melhor para o nosso município. Nós todos estamos saindo hoje da reunião muito satisfeitos. Não foi uma simples reunião. Tudo está marcado para os próximos encontros, inclusive o encontro com o próprio secretário de segurança. O objetivo é trazer para a nossa Itapecuru o melhor serviço público que nós poderíamos e podemos prestar. O objetivo é efetivar, é executar, é atender e agradar a todos os nossos moradores no tocante a questão da segurança pública, tão importante para que a nossa qualidade de vida seja cada vez melhor. Hoje viemos a convite do prefeito Coroba participar desse encontro, onde tem várias instituições que trabalham a questão da segurança pública no município. São eventos importantes que tratam e trabalham questões que venham trabalhar a questão da prevenção e a repressão, algumas atividades que venham de encontro à segurança pública. É um projeto inovador, né, que a prefeitura Itapecuru vem colocando em prática. Eu acredito que poucos municípios tenham feito isso, chamar as instituições de segurança pública para vestir a camisa, para assumir a sua responsabilidade, acabar com aquela história de que os órgãos são ilhas, que os órgãos são independentes. Nós vivemos juntos. É importante este trabalho porque segurança pública é de interesse tanto da polícia, dos órgãos de segurança pública, da polícia militar, polícia civil, bombeiros, como do município. Todos nós fazemos parte desse processo. E isso que foi tratado aqui, melhorias para o município de Itapecuru. O que a gente pode, quais são as ideias que a gente pode trabalhar nesses próximos quatro anos com o município. Ideias muito boas, como a criação do vídeo monitoramento para a cidade de Itapecuru, criação da Patrulha Maria da Penha, criação da Ronda Escolar, e dentre outros projetos que visam melhorar a estrutura. O município se comprometeu incondicionalmente a ajudar as instituições de segurança pública na cidade de Itapecuru. Então, eu parabenizo todos por esta iniciativa. Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim. Transparência e desenvolvimento.